A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estás a ver ali aquele gajo? Tu não achas que ele está demasiado concentrado porque é só estar ali? Rita! Rita! Bem, espero que isto valha a pena e que vá imensa gente ao concerto. Era tão bom. Não te preocupes. Vai correr bem, de certeza. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de olhar nos olhos. Eu acho que devíamos fazer uma pausa. Não é um fim, é só um intervalo. A namorada do Samuel... Morreu. Sinceramente eu acho esta corda uma merda. Não, isto é um milívio. O que eu vou fazer não é para tu cansares. Oh! Calma lá. Que é o Dom Juan? Eu não sou? Eu não sou eu. Eu não sei. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL